A lixa da Norton não é que ela trabalha úmida também? Pode também? Pode, só que ela sobe o grão. Como assim sobe o grão? Com ela entupida, a seco, uma 320. Mas quando você põe água, você pode considerar que ela está 220, 280. Ela come mais, por isso que você tem essa sensação com água é melhor. Portela, você está sendo filmado, ela já deu um flagrante. Fala oi para as pessoas. A gente está começando um vídeo que ele não sabia que ia ser começado agora. Mas dá um tempo aí Galo, senão você vai para a panela. Portelinha, obrigado pela visita. Portelinha está aqui hoje, na verdade mais do que um amigo. Ele é provavelmente o responsável por a gente estar aqui. Encarar o projeto. Encarar o projeto no sentido de incentivo. É um dos caras que eu percebo que ele mais incentiva as pessoas. Não somente na questão da parte que ele entende da pintura, de alguma coisa. Mas ele está sempre colocando as pessoas ali para cima. Obrigado. Os 100 reais você já deu para a Bianca para falar isso? Já. Então tá bom. É brincadeira. Olha, o Portelinha é muito gente boa. E é um grande incentivador. Não só para que eu fizesse algumas coisas, mas principalmente para a Bianca. Então se a Bianca pinta hoje. Antes dele chegar ela estava pintando umas latas de fusca que estão ali secando. Mas isso fica evidente nos vídeos. Portela que ela pinta melhor do que eu. É muito caprichosa. Tem muito critério. E isso a gente deve ao que? Ao ouvidinho dela. Está mais limpo do que o meu. Menos teimosa. E ela aceita melhor as opiniões. Não somente do Portela. Do Daniel. Do Douglas. Que também são grandes. Vamos dizer grandes responsáveis pelo que vocês estão vendo aqui. Então antes de apresentar para o Portela. O Portela acabou de chegar aqui. E eu quero que ele. Eu quero que ele faça uma avaliação do carro aqui para a gente. Portela. Fico feliz de você estar aqui de novo. Fico feliz de você estar aqui de novo. Primeira vez que eu encontrei o Portela. Na verdade ele veio me visitar aqui com o Daniel. A gente estava com a Kombi parada nesse mesmo lugar. Ele desceu. A gente mostrou. Não era uma conversa. Era uma conversa formal. Por ser a primeira conversa e tudo. Mas isso daí já faz bastante tempo. Eu conheço o Portela há um bom tempo. Vem aqui Portela. Vamos mostrar. Tire o chapéu para as pessoas te reconhecerem. Eu tinha cabelo preto na época? Tinha. Dá uma olhada. O Portela era desse jeito. Então para você que era da década de 80. Que assistia o povo na TV. Que tinha aquela sessão de desaparecidos. Se vocês estão procurando esse cara. Que está aparecendo aqui do lado. Não. Tem uma outra pessoa aparecendo desse lado. Na zona leste. Desaparecido. Seja ex-namorada. Seja polícia. Seja qualquer coisa. Hoje ele tomou essa forma aqui. Então se vocês precisam encontrar. Se vocês precisam encontrar o cara da direita. Hoje ele responde por Portelinha Esteves. E ele está lá na Neon Quintos. É isso aí né Portela. Beleza. Você nem sonha o que vai acontecer. O que apareceu aí do seu lado. Mas está valendo né Japa. Está valendo. Ele já ganhou a maldade. Do que apareceu. Mas está bom. Bom. Portela. Vamos parar de brincadeira. Porque as pessoas estão aqui para ver pintura. Não para ficar procurando na internet. O que é o polvo na TV. É antigo hein. É antigo. Nem lembrado. Bom. É. Eu não apliquei ainda o Prima em todos os defeitos. A Bianca na verdade não aplicou. Então a gente vai dar um 360 graus agora. E você vai apontar todos os defeitos. E tudo que a gente pode melhorar. Porque não adianta você querer puxar o saco meu. Ou encher a bola da Bianca não. Isso aí não vai adiantar nada. Depois que o carro estiver pintado. Então ache os defeitos. Para depois você. Você falar o que a gente precisa fazer. E melhorar. Vamos lá. Eu já vou logo aqui viu. Aqui é difícil. Vou tirar a aliança. Você acabou de fazer um risco. Eu já estou vendo. Escutou o barulho. Dá que eu guardo. Ainda vou. Está bem taqueadinho. É que você não viu o vídeo. Eu acho que aqui. Aqui ainda tem. Mas você vai dar Prima aí né. Vou. É um defeito que o Prima vai tirar. É uma pequena trepidação. Eu não lixei nada com a mão aqui. Você sabe que foi tudo na rota orbital. É. Mas as vezes o taco aqui vai ser necessário. Aqui só para dar uma. Aqui ó. Aqui ó. Aqui eu achei. E é justamente onde você já mexeu né. E vocês ouviram a dica de ouro do Portela. Todo mundo está anistiado que resolveu lixar com água. A lixa Norton pode usar com água. E o grão sobe um pouco. Pode. De 320 vai para 220. Pronto. Ela seca. Ela. Ela é. O grão 320. A seca é 320. Quando você molha. Ela. Ela limpa. Está mais limpa. E ela corta um pouco mais. Por isso que você tem aquela sensação de lixar com água. E dura. E dura muito mais. A tua conta na nenhuma vai ficar mais barata. Porém. A nossa. O que a gente fala. Do lixamento com água. Que massa poliéster absorve água. Que a água pode. Enferrujar. É por isso que. Que eu sou chato com o lanço de água. Portela o helicóptero da polícia. Foi só falar que você era o cara do povo na TV. E já estão atrás. Já estão. E já estão atrás. Então é assim. É por isso que eu falo da água. Que puder evitar. Em massa poliéster. Principalmente. Primer. Você está aqui no primerzinho. Vai lixando com água. Tranquilo. Tranquilo. Aqui foi tudo na água. Desculpa. Não. Mas assim. O que acontece também. Assim. A oficina. O que acontece em uma oficina. Fica dentro da oficina. Não. Na oficina. Ele aplica a massa poliéster. Aí ele já. Deu 15 minutos. Já está lixando a massa poliéster. Tá. E já está. Jogando o primer. Muito rápido. Às vezes não evaporou a água. A água está retida. Entendi. Aí você dá o primer e dá bolha. Tá. Entendeu. Ou a água passa pela massa e bate lá na chapa. Aqui você tem uma situação que você deixa secar bastante. Né. Ela não tem água mais aqui. Concorda? Concordo. Então é isso aí. A preocupação é isso. Vamos. Vamos olhar. Você não assiste os vídeos Portela. Mas uma coisa. Eu vi você perdendo um tempo aqui. Você viu? Eu vi. Coitado. Está certinho. Não. Eu vi. Eu vi. Bom. Agora quando ela jogar o primer aí onde está faltando. Está ótimo. Ótimo. Eu queria olhar aqui por dentro. Eu vou tentar dar uma olhada. Aqui é a parte meio difícil. É que o seu carro estava lá também. Vamos falar. É uma carroceria bacana. Fácil. É uma carroceria bacana. Eu não sou tonto né. De pegar uma carnicia. Para fazer. Pessoal que pega para fazer restauração de fusca. É. Essa parte aqui é muito difícil de fazer né. É muito difícil aqui. Mas se puder perder um tempinho. Eu acho que vale muito a pena você perder um tempo nessa calinha aqui ó. Né. O que você puder limpar. Tirar. Na verdade é tirar massa. Tirar excesso de produto. Fazer o que você fez aqui. É. Mas aqui eu já dei uma boa passada viu. Não tem quase nada. Eu acho que aí é legal. Aí é legal. Eu acho que vale muito a pena. Fica bem bacana você tirar excesso de material. Você está dando um tutorial. O Portelinha está dando um tutorial para todo mundo que está assistindo o canal. Para fazer tão bem quanto a Bianca está fazendo. Olha. Parabéns Bianca. Até então. Aqui está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Está muito legal hein. Muito legal. Olha. Muito legal. Retinho. Você sabe que eu vou pintar tudo aqui dentro né. Quando eu falo eu é a Bianca né. Na verdade. Uma das conversas que nós vamos ter daqui a pouco Tonela é a gente pensar numa estratégia de sequência de pintura. Não. A gente já vai ter essa conversa daqui a pouco. Rapaz. Quem pinta fusca sabe. É difícil de pintar fusca. E eu estou muito preocupado com a situação que a Bianca vai enfrentar aqui. Porque. Eu também estou bastante preocupada. Meu. É muito difícil. Vamos dar a volta. É muito difícil. Vamos dar a volta aqui agora. Caraca. Ficou bom mesmo né. Meu. Está muito bom. Quando o Portela passa a mão desse jeito. Qual que é o objetivo dele. Pegar toda a gordura da coxinha que ele comeu na hora do almoço. E espalhar para a tinta arrepiar toda. E além disso. Quando ele finge que ele está olhando ele não está enxergando nada. Ele está só no tato mesmo. Eu ainda tenho tato. Não. Você só tem tato. Como não. Você não está vendo nada. Está sem óculos. Como não. Aqui ó. Aqui ó. Eu estou vendo um pouquinho gordinho aqui ó. Um pouquinho gordo. Só que aqui é o seguinte. Mas aqui. É. Um pouquinho gordo. Passa a mão reta aqui da mão. Eu já senti. Eu já senti. Reto meu. Reto assim. Reto. Tem uma celulite aqui na porta. Não vamos mentir. Então. Só que aqui. Aqui eu vou te falar. Isso aqui vai ter que ficar. É pouquinho aqui. Deixa eu não me incomodo. Ó. Eu estou vendo. Se você olhar no brilho do lixamento você vai ver. Pouco. Ó. Ele tem um ovinho aqui ó. Ah. Você já deu até a massa. Já. Se você por dentro empurrar com o dedo. Periga esse ovinho. Esse ovinho voltar. Vai fazer um martelinho aqui ó. Não. Deixa ele aí ó. Eu estou feliz com esse ovinho. Passa a mão agora. Para você ver. Passa a mão. Eu estou forçando com o dedo por aqui ó. Bem aqui onde você deu a massa. Tá. Um pouquinho. Eu acho que você vai ter que dar uma empurradinha com o cabo de uma. Você vai empurrar com o cabo de uma chave de fenda. Tá. E vai taquear aqui. Já vai ficar bom. Ó. Já até. Aqui Portela. Olha lá. Eu gostei. A frente agora. Eu gosto disso aqui gente ó. Eu adoro isso. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Porque... É muito difícil fazer um negócio para não ser gerado. E eu... Eu sou meio chato assim. Eu sou meio chato não. Isso é bem chato. Não. Quando você vê um fusca ali que acabou de ser restaurado ou pintado. E você bate o olho aqui. E você vê que o pessoal de repente deu massa e passou aquele celuloide aqui para fazer o corte para tentar imitar. Encheu de massa aqui. Ah não. E se foi depois do almoço que o funilheiro tomou uma pinga. Não. Ele faz torto. Ele faz para baixo e ele faz para cima. E essa é a situação que você fez. Eu acho que você deve ter feito aqui o mesmo que você fez ali. Você meio que tirou o material. Não precisou. Não. Te juro que eu não fiz nada. O funilheiro anterior era bom. Essa é a nossa salvação. Isso aqui está muito legal. Está muito legal. Está muito legal. Está muito legal. Aqui também está legal. Aqui... Aqui eu gosto. Tenta fazer aqui. Eu não sei se... Na verdade agora eu não estou enxergando mesmo não. Não. Eu sei disso. Não tenho novidade. Aqui... A chapa faz isso. Ela dobra assim. Eu não sei. Eu estou vendo que aqui você tem um cortinho. Eu não sei. Tem um pedaço aqui que está meio... Acho que você tem que dar uma limpada com lixa aí. Então... Eu pego uma... Vai uma chavinha de fenda fina. Raspo. Pode ser. Pode ser. Um estilete. O pessoal faz com folha de serra. Uma folhinha de serra também. E faz um cortinho. Eu vou fazer isso. Isso é legal. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar. Se eu faço isso. Ou se eu pego um pouquinho de prima. Fecho o leque. E joga para ele... Não. Eu acho que primeiro você passa. Para limpar. E depois você joga... Prima do jeito que ele ficar. Está bom. E vai ficar lindo. Está bom. Aqui está lindo. Está lindo. Tirou a... Pessoal quase infarta. Obviamente. Quando você tirou essa calhinha aqui. Eu não sei. Eu não quero confusão Bianco. Ou sei lá. Como já dizia nosso amigo Edu Pinetti. Quem está com uma rota orbital na mão. Não quer guerra com ninguém. Eu não quero guerra com ninguém. Eu não quero gerar polêmica. As pessoas me atacam por causa da cola do Assoalho. Por causa de tanta coisa. A taca vai ser... O pessoal está pedindo cola lá na Neon viu. É. Está funcionando viu. E você vende né. E está funcionando viu. Não. A cola é melhor. E o resultado tem dado. Eu acompanho os resultados. O pessoal agradecendo que está funcionando. Portelão. A da cola foi uma dica boa. A da água na lixa foi uma... Uma teimosia sua. Não. Foi uma revelação. A da água? Não. Ele sobe o grão. Ela sobe o grão. Ela limpa né. Ela limpa. Aqui está a mesma coisa. Os lugares que você deu massa. É porque realmente estavam precisando. Mas eu acho que você deixou até um pouquinho. Até demais. Ou na verdade não. Não é que ele deixou demais. Eu acho que você pode dar mais massa aqui. Se você puder dar mais massa de novo. Eu posso. Está vendo aqui. Ele acusou. Eu não trouxe o controle de enxamento para você. Não. Não quero me incomodar. Eu não trouxe. Mas não precisa. Porque a própria chapa serviu. Eu não aguento mais lixar esse carro. Esse é o problema. A gente fala no vídeo que. Nossa. Quanto mais tempo a pessoa dedicar para o lixamento e tudo. Vai ser melhor. Mas. É difícil. Você tem que dar umas pausas. Ó Bianca. Se deixar o seu pai vai deixar essa massinha aqui. Eu não vou deixar. Eu vou lixar. Depois você limpa. Cadê a tampinha daqui. Cadê a tampinha daqui. Cadê a tampinha daqui. É a de ferro. É a de ferro né. É a de ferro. Show de bola. César Zé Frisinho né. Show de bola. Eu sou Zé Frisinho. Eu vou pintar tudo. É. Então a gente vai. A gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Eu vou até adiantar algumas coisas. Que eu vou aproveitar para. Para. Para tentar. Até abrir aí o pessoal aí. Pode até escrever nos comentários aí. Sobre isso que eu vou falar. É comum eu pegar. A oficina que está até acostumada a pintar. Pintar fusca. Pintar. Fazer. Restauração de fusca. Combi. É comum. Eu vejo o pessoal fazendo a seguinte sequência. Já vi muito. É. Pinta aqui por dentro. Pinta por dentro. E depois pinta por fora. Mas dessa sequência. Espera aí então. Vamos lá. Eu tenho uma. Eu tenho uma ideia de sequência. A prova que você está usando taco. É. Eu coloquei aí quando você falou que você vinha só. E a máscara que o pessoal fala que você não usa. Eu não uso. Eu tenho uma ideia. Você tem outra. E a Bianca tem outra. Então vamos lá. Começa pela tua sequência que você considera ideal. Eu vejo oficinas de restauração. Não. Não importa. Eu quero saber você. Não. E eu vou te falar. Eu vou te passar o que eu costumo. Indicar para os meus clientes. Tá. Eu não consigo entender porque que eles fazem isso. Então. Eu sinceramente acho que a melhor maneira é o inverso. Vamos lá. É você fazer. É executar a pintura externa do carro. E deixar por último a parte interna. Porque o pessoal pinta por dentro. Aí depois tem que empapelar de uma forma extremamente eficiente. Porque qualquer buraco que você deixar. Vai empoeirar. Vai empoeirar. O PU ele vai entrar. Então se você pintar por dentro. Eu até entendo. O pessoal fala que quer sentir a tinta. Quer sentir cobertura. Quer ver o brilho. Quer mostrar serviço. Porque que o cliente vai vir. Quer ver um negócio bonito. Já dá aquele aspecto bonito pintando por dentro. Mas para mim a sequência não é correta. Porque você vai ter todo esse trabalho. De isolar. Empapelar. E mesmo assim. A probabilidade de empoeirar. E você ter uma superfície áspera. É muito grande. E porque o inverso. O inverso não vai empoeirar por fora. Pode empoeirar por fora. Só que por fora você pule. Por fora é fácil você eliminar um empoeiramento. Caso você faça da forma. Faça uma besteira na hora de empapelamento. Exatamente. Você empapelou aqui. E pintou por aqui. E outra. É a última coisa que você vai fazer. Você já tem o carro pintado. Você já tem a carroceria pintada. E aí você vai. Empapela. Pinta por dentro. O brilho que ficar. Não vai sumir mais. Ele vai manter. Porque você não vai empoeirar. E aí você só vai ter o trabalho. Aí a próxima etapa é polir. A parte externa. E nesse momento você. Fez um lixamento. Para poder executar o polimento. E qualquer. Algum tipo de falha. Que não vai acontecer. É muito mais fácil você empapelar. Aqui. Do que você ficar tampando aqui. E olha o monte de buracos. Que nós temos. Para não entrar em poeiramento. Isso eu vejo muito acontecer. Com o pessoal. É. Em Fusca. Como em Brasília. E você começaria por onde? Eu deixaria. Por último. A parte interna. Tá. E aqui dentro. Do. Então. Essa agora é uma sequência. A sequência de pintar painel ou não. É. Vai dar. Do quanto você. Está disposto não. Porque é pesado. A pintura de Fusca é pesada. Então. Nós temos que imaginar essa sequência. Você vai vim. Ele acha que falando isso. A Bianca vai. Vai pensar duas vezes. Olha a cara dela. Não está nem ligando. Não. Eu estou falando que é difícil. Eu. Na pintura do Gurgel. Estava muito tempo sem pintar. No outro dia. Não estava conseguindo andar. Eu tomei remédio. De tanta dor. Que eu fiquei. De levanta baixo. Levanta baixo. Fusca é mais difícil ainda. O Portela. Ele já é um senhor. É um senhor. Já está na terceira idade. Quando ele estava nessa fase aqui. Que a Bianca apresenta novamente. Ele tinha um pouco mais de vitalidade. Ele conseguia no outro dia levantar e pintar outro carro. Hoje não tem mais condições. Cara. Eu gelo. Para pintar um Fusca. Eu vou te falar. Olha. Parabéns para os pintores. Os donos de Fusca. Os donos de Fusca. Que eventualmente levam o Fusca para fazer nas oficinas. Cara. Os caras tem um trabalho muito grande. Fusca é um inferno. Olha o tanto de peças espalhadas. Você desmonta um Fusca. Você enche a sua oficina de peças. Entendeu? Então. Voltando à sequência. É uma sequência complicada. A Bianca vai ter que pensar. Caso ela queira pintar. Ele está confuso. Ele também não sabe uma sequência boa. Não estou confuso. Eu não sei mesmo. Porque. Eu pararia. Eu. 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 Eu conversei com o Daniel ontem. Na Neon. Falei. Amanhã eu vou no Tonela. E te confesso que. O que você faria? Falei para o Daniel. Daniel. Puta. Porta no lugar. Eu falei. Não. Concordo. Vamos com a porta no lugar. Para quê? Para você ter uma uniformidade na aplicação ali. A peça junta. Legal. Paralama fora. Obviamente. Paralama fora. Você não vai pintar com esse paralama no lugar. Fora. Porque a carroceria aqui. Você vai pintar aqui. E aí você pinta aqui. Tá. Aqui você pinta. Já vim. Essa parte pinta junto. Aqui também. Porta por dentro. Puta. Tenta pintar por dentro. Então. Também. Aqui. Aí você começa. Coluna. Também. Aí. Aí. Aí sobra isso. Painel. O que acontece aqui. Você. Tem que limpar muito bem. Para ter o ar muito bem batido. E às vezes. Ah. É. Aqui. Aqui dentro ó. Mas passa muito ar. Tá. A tonela. Bate ar. Bate ar. Sem dó. Muito tempo. Porque você. Não. Quando você estiver jogando tinta aqui. Bianca. Hum. Se tiver uma sujeira. Ela levanta. E ela vai cair aqui. Vai grudar em tudo. E aqui a mesma coisa. Então. O que. O que. De repente. Talvez eu até faria. Eu não pintaria isso aqui. Talvez. Deixaria para pintar isso aqui. É. Junto com aquela parte. Para ficar um brilho só também. Porque quando você for pintar aqui. E aqui. É complicado. Você pinta aqui. Empoera aqui. Empoera aqui. Então. Tentar. De repente. Se você achar melhor. Talvez. Deixar para pintar o painel depois. E aí. Você trabalha as entradas. Se você. A gente tentar achar um. Só que não tem ponto de emenda. O Fusca né. Você fala. Ah. Eu vou empapelar aqui. Mas não tem. Aqui. Tudo emenda. Aqui emenda com essa parte. E emenda com essa parte. Os pintores profissionais ali. A galera pinta de uma vez. Você é um pintor profissional. Eu já fui. É. Em que época. Fala assim. Nessa época. Nessa época. Nessa época que está aparecendo agora. É. Mas. É. Eu te confesso. É confuso. Fusca é difícil. Porque você tem uma sequência ali. Você pinta. Você pinta. Como eu te falei. Você pinta três unos ali. No mesmo tempo que você perde para pintar um Fusca. É. Você põe um uno na cabine e pinta. Põe outro na cabine e pinta. E põe outro. E o Fusca você está pintando. Você ficou inteiro pintando. É muita peça. E essa sequência aqui. E essa sequência aqui. Lógica. É complicada. Não. Eu não vou tentar. Quem vai pintar ela. Você não me convenceu. A gente tinha pensado em pintar em partes. Eu tinha pensado em pintar antes por dentro. E quando você aplicou o primer. Você não aplicou de uma vez. Não. Não. Só na parte de externo. É que o primer. Não importa. Não importa. É. A nossa ideia. A nossa ideia é a seguinte. Por enquanto. Estou pensando na sequência. Tá. Então vamos lá. A minha sequência. Eu quero deixar a parte dos comentários aqui. Para as pessoas participarem. É. Se for conveniente para a Bianca. Ela vai fazer um resumo na descrição do vídeo. Qual que é a sequência do Portela. E qual que é a minha sequência com a dela. Eu estava comentando com o Tonela. Que eu. Eu. Por ser antigo. Eu peguei uma época que o pessoal. É. Pintava esses carros. Davi Mavi. Davi Mavi. É velho. Davi Mavi. O pessoal pintava esses carros. Brasil Vagem. Brasil Vagem. Não tem até hoje. E o pessoal tinha uns cavaletes. Para pendurar os paralamas. Do Fusca. Pintava uma carroceria. Depois traziam as peças. Capô. Pintavam. É. Separado. E tal. E era bem trabalhoso. Nessa época aí. É. O pessoal tinha uma sequência. Agora. É. A gente está sempre aprendendo. nos comentários. Meu. Se alguém tiver uma dica bacana aí. Portela. Tonela. Aproveita para. Faz assim. Pinta o teto. Sei lá. Em papel. E depois pinta a lateral. Eu não sei. Eu não sei. Eu acredito que a porta no lugar é legal. Porque você imagina você tirar essa porta. Você tem que arrumar um suporte. Para poder pendurar a porta. Você já tem. Não vou tirar a porta. Eu não consegui nem soltar os parafuros. O suporte já é o próprio pé de coluna ali. Então aqui não tem isso. Só tem que tomar cuidado na hora de fechar aqui. Bom. Portelinha. A minha sequência e a da Bianca é a seguinte. Basicamente. Primeira coisa. Porta-mala por dentro. É o contrário da tua tio. É porta-mala. Mas ouve. Me ouve por favor. É aí. Porta-mala por dentro e cofre do motor por dentro. Antes. Antes. Me ouve. Eu te ouvi. A Bianca vai empapelar tudo. Vai empapelar. Vai empapelar. Vai dar trabalho. Tudo vai dar trabalho. Mas por que antes? Porque a gente quer ser do contra. Ô Portela. Mas me fala. Se a gente for pintar o porta-mala depois. Por que não? Eu vou ter que empapelar ele de qualquer jeito. Não vou. Mas a diferença é que se vazar. Se empoeira por fora. Você vai polir. Pera aí. Agora é a minha vez. E por dentro não. Portelinha. Você quer polir por dentro? Não. Você quer uma superfície linda. Não quer? Então. Deixa eu terminar minha sequência. Para as pessoas escolherem. Você já vai ser um voto vencido. Poxa vida. Porta-mala por dentro. Não. Muita gente faz isso. Mas eu não consigo entender. Então eu vou te explicar. Porta-mala por dentro. Cofre do motor por dentro. Eu sei. Empapela o painel aqui de dentro do porta-mala. Trampo. Fecha tudo isso daqui. É de tudo dá trabalho. Aí a próxima etapa. Abre a porta aqui. Não mostra o portela que ela não tem. Pera aí. Você pintou aqui um dia. Pintei. E aí no dia de pintar a carroceria agora. Nós estamos no dia de pintar a carroceria. Agora a gente está no dia dois. No dia de pintar por dentro. No dia de pintar painel. Painel. Aí a gente vem aqui. Abre a porta. A binhaca vai pintar aqui. Sem dó. Tudo que tiver para ser pintado aqui dentro. Caixa de ar interna. Cangalha. Curva. Mas aqui vai empoeirar aqui. Aí você vai ter que lixar. O problema é a emenda que vai fazer aí. Portela calma. Pinta. Pinta painel. Pinta aqui. Entrada de porta. Pinta aqui. Dos dois lados. E tudo por dentro da porta. Aí deixa secar. Vai embora. No terceiro dia. Você vai vir visitar a gente. E vai ver como a gente está sendo bem sucedido. No terceiro dia a porta vai estar fechada assim. A gente vai amarrar. Aqui. Tá? Vai estar em papelada ali. Vai ter alguma espuminha. Espuminha aqui. Como que é. Para não entrar tinta ali. E empoeirar tudo que você fez. Eu não me incomodaria se empoeirasse aqui dele. Porque eu acho que é um espaço pequeno. Fácil de você lixar. E de resolver o empoeiramento. Mas tudo bem. Eu estou aberto a sugestões. Aí a porta fechada. A Bianca vai empapelar aqui. Todos os vidros. Vai empapelar aqui essa parte da porta. E a gente vai pintar a carroceria por fora. Começando pelo teto. Aí o terceiro dia é o dia que o bicho vai pegar. Ah vai. O terceiro dia é o dia que o bicho vai pegar. A Bianca vai ter que fazer rapel nessa árvore aqui. Não. Mas o Portela trouxe uma. O Portela trouxe uma nova estufa de pintura portátil. Tá? E a gente vai apresentar ela daqui a pouco. Não fica com essa cara porque foi você que trouxe. E aí a gente vai pintar aqui. Tudo por fora. Tá? E nessa hora Portelinha. Aí a minha dúvida e a dela é a seguinte. Até então vai estar sem paralama. Sem paralama. Não. Deixa ele aí. Pode deixar. Ele vai estar sem paralama. Tá? E aí a gente cairia de uma vez só aqui. O paralama por dentro. A gente pode pegar por exemplo o segundo dia se sobrar tempo. E pintar por dentro dos paralama. E por fora? Então. Por fora a minha ideia era no momento que fosse pintar a parte de fora da carroceria. A gente já teria feito isso aqui interno. Coloca o paralama. Tá? E aí eu não sei se ela vai estar confortável de vir aqui. E eu já abri para pintar para lama, porta e tudo. Eu faria o que você falou então. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Exatamente o contrário. Carroceria. Já vem pintando aqui. Já pinta aqui. Se você. Ah. Você quer trabalhar com a portinha fechada. Não vai dar porque você tem que fazer essa beiradinha aqui. Não vai dar. Você quer empapelar alguma coisa então. Empapela isso aqui ó. Empapela isso aqui. Tá. Empapela isso aqui. Aqui. Aqui você tem que pintar. Essa parte aqui tem que pintar junto com a carroceria. Essa parte aqui. Essa parte aqui. Junto com a carroceria. Então. Não tem jeito. Eu acho que aqui você também não tem que papelar. Tem que pintar junto. Tem que pintar junto. Vem e pinta junto. Pinta aqui. Pinta aqui. Pinta aqui. Esquece o painel. O que cai de tinta aqui caiu. Faz isso aqui. Esquece tudo aqui dentro. Entrada. Aposta a porta. Continua. E aqui em Portela. Vem. Continua. Para a lama não vai estar aqui. Pintou aqui. Vem. Vem. Esquece. Vem. Fez a carroceria. Depois você empapela. Faz a parte de dentro. E para a lama você vai pintar por fora primeiro. E por dentro depois. Por último. Tudo que é por dentro é por último. É por último. Capô por dentro é por último. Tampa traseira é por último. E por último. Vou mandar um WhatsApp para o Daniel. Estou falando sério. Estou falando sério. Vai na linha. Bia. Portela vem aqui. Você vai ter uma notícia agora. Que talvez você não goste muito. Isso aqui. Isso aqui não vai pintar não. Vai pintar fora ué. Vai pintar. Deixa eu te mostrar a outra do outro lado. Espera aí. Tem uma verde aqui. Olha a cura. Cortela. Essa daqui era do lado direito. Olha o Guzula comeu. Olha como é que está. Guzula que aguetei a idade. Olha como é que estava. Estava ruim. Aí o que eu fiz. Mercado livre. E eu comprei essa peça. Você achou? Eu achei. Que bacana. E eu... Por que eu estou te mostrando ela? Abaixa para... Olha bem de perto. Agora olha para a Bianca. Eu não vou pintar isso. Por que? Porque eu não quero. Ah, você está de brincadeira. Por que? O carro é meu. Eu vou deixar do jeito que eu quiser. Mas verde? E daí? E o de lá de lá? Eu vou pintar da cor que você trouxe. Eu gostei do verde miste. Ah, você está de brincadeira. Então eu vou levar a tinta embora e vou trazer verde miste aqui para você. Não. Eu não vou pintar. Por que? Porque eu não quero. Gente. Faça o apelo agora para as câmeras. Para tentar me convencer. Você está de brincadeira. Eu levo e eu pinto para você. Não. Você não vai pintar. Faça um apelo para as pessoas me convencerem. Porque você não me convenceu. Você não faz isso, mano. Fala para esse cara, mano. Você é louco que você não vai pintar? Qual que é o problema? Por que? Por que? Você viu como está bonitinho? É um carro inteiro. Não tem nada bonitinho aqui, gente. Vocês não estão vendo aqui. O negócio está cheio de risco. E se eu não quiser pintar depois? Você sabe porque é original e tem o emblema da Volkswagen? Você sabe que eu não sou Zé Frisinho por tela. Você sabe que eu sou Zé Frisinho. Não. Você vai pintar. Lógico que vai pintar. Bom. As pessoas podem votar se eu vou pintar ou não. Vai. E qual que é a sequência de aplicação? Não, eu não duvido. Parece brincadeira, mas eu não duvido você fazer isso mesmo. O que? De não pintar. Não é brincadeira. Não. Já não tinha te falado isso, Bianca? Não. Então, meio dia para convencer a Bianca disso. Não. Você quer deixar uma marca, né? Você quer deixar uma marca. O Portela não veio aqui só para besuntar a carroceria que estava praticamente pronta. com a gordura da coxinha que ele comeu na hora do almoço e restos do churrasco grego. Ele veio aqui para trazer o material de pintura. Vamos ver o que você trouxe, Portela. Vamos lá, vamos lá. Coisa aqui assim, ó. É. Ó. Mangueira atrás aqui, ó. Eu vou ter que estar em um banco, né? Você é doida. Posso subir? Não, na carroceria não. Não, aqui não vai amassar. Vai, deixa eu ver. Claro que vai, Portela. Meu Deus do céu. Você viu que tem uma massa sem lixar no teto? Vi. Esqueceu, né? Meu Deus do céu. Jesus, amor. Complicado, né, Portela? Ó. Ó, tem uma mania, tem um lance assim também que... Eu pintei muito tempo da seguinte forma, ó. Eu começava do meio, né? Uhum. Aí vinha pra ponta, aí depois eu voltava, pegava do meio de novo e continuava pra outra metade. Muita gente faz assim e... E essa parte aqui, ó. O que você faz nessa parte? Mas, pera aí, deixa eu concluir. Aí, o que que é legal se você conseguir? Começa aqui na ponta. Começa na ponta e vai pro meio. Só que é mais difícil, aí você não pode esbarrar de jeito nenhum. Muita gente começa do meio e vem pra cá por esse motivo, de repente, né? Porque é mais esperto a comportar. Então, você... Mas se você começar na ponta e ir pro meio, você... A sua emenda ali fica mais eficiente. Você tá com a tinta mais úmida, né? A emenda fica melhor. Então, você começa aqui, vai pro meio, vai lá, pega e continua. Tá? Tá. E essa parte aqui, ó. Alastra-me. Eu começaria fazendo esse cantinho aqui. Sim, sim. E aí depois eu faria... Mas isso aqui é junto, viu, Bianca? É junto. Na hora que você for pintar o teto, você vai vir aqui, ó. Vai vir aqui e faz essa beiradinha aqui. Faz a beiradinha aqui. Faz aqui. Aqui, ó. Nossa! Isso aqui é chato demais. Você não consegue mais, né, tio? Você sabe que tem gente que abre aqui pra pintar, né? Deve ser os mesmos caras que abrem o... Pra trocar o túnel do... O túnel, né? É. Pra trocar o cabo do... Corta. Corta aqui. Pinta. Aí empapela. Pinta a carroceria. Depois que tá pintado, volta. Solda aqui sem queimar muito. Dá só uns pontinhos de soldar umas marcas. Como é que você pintava aí? Eu deixava assim, desse jeito. Branco? Caiu, caiu. É, Bianca, o mundo nos anos 80 era muito mais bruto do que hoje em dia. Jogava a tinta lá nos cantinhos e escorria aqui. Escorria. Aí depois lixava. Leque aberto ou fechado aí, Corta? Aqui vai ter que ser meio com leque fechado. Só que vai concentrar a tinta. Vai escorrer aqui. Aqui, se você quiser, antes de tudo, catalisar um pouquinho de tinta e fazer um trabalho de jogar tinta lá dentro antes, pra que no dia de pintar já esteja na cor do carro, vai te ajudar muito. Ainda mais que essa cor aqui, o amarelo. Você pode falar a cor que escolheu? Amarelo Portela. Amarelo Portela. Vamos falar um pouquinho da cor então, Portela? Mas acho que é melhor a gente levar lá e abrir, só para as pessoas terem uma ideia. Vamos? Bom, a tinta está aqui, a gente já vai falar sobre a tinta, catalisador, diluente. Essa daqui é a pistola que a Bianca vai usar para pintar o Fuscatia. Tá, esse daí a gente que deixou aí. Portela, olha aí, nem parece que foi usada. Ah não. E já foi usada várias vezes. Zero, zero. Zero quilômetro. Mas isso daqui não é só o cuidado que a Bianca tem com o equipamento, também é a facilidade que tem de limpar. Tá, Portela trouxe uma outra, caso o Portela vende quase que com exclusividade esse modelo. Agora esse saiu de linha Portela ou você só trocou? É esse que não está tendo mais. Não está tendo mais? Não. E agora o Portela tem essa daqui. Por que? A Valco lançou esse modelo novo. O Portela tem essa daqui, que realmente é bem mais leve, tá? Que realmente é bem mais leve e o Portela só está trabalhando com esse daqui. Ele trouxe para a Bianca. Ela está a 180 gramas mais leve. Se não me engano, deixa eu mostrar algumas coisas ali que o Emil, obrigado Emil da Valco que deu as dicas aí para a gente. Olha, ela tem, meu, cadê o meu óculos? Que combina com a minha blusa. Espera aí, dá licença. Eu não enxergo mais. Eu não enxergo mais. Deixa eu ver. O Emil falou e é verdade. Não, já tem 12 furos. Ele já tem, esse aqui também já tem 12 furos, né? Ele falou para mim que eles fizeram um retrabalho na capa de ar. Na capa de ar de alumínio. Então essa aqui não é alumínio, é inox. Essa aqui é alumínio. Trabalharam a rosca. Você tem agora... É bem mais fácil de soltar. Meia volta. Meia volta solta. O gatilho está mais leve. Olha o gatilho. Não, eu apertei já. Eu vi. O gatilho muito mais leve. Olha. Para a Bianca eu acho que vai ser bem melhor. A vida é cheia de desafios. Essa daqui é 180 gramas mais pesada. Você fala que espanhol que é teimoso. Tira uma daí. E é o que a Bianca vai usar. Mas agora o modelo novo é esse daqui. Eu vou deixar ela aí. Que pode ser sua. Inclusive, se entrar em contato. Tem no Mercado Livre. O Portelinha tem uma conta lá no Mercado Livre. Mas se você realmente quiser. É melhor comprar direto na Neon Tintas. A taxa do Mercado Livre também. Porque senão quem paga as taxas do Mercado Livre é sempre você. É. Net. Não tem como ser o Portela. Bom, as chapinhas de amostra estão aqui. Bianca, eu vou deixar a pistola aí. Você vai pintar com ela. Você vai ver o leque dessa pistola. Maravilha. As chapinhas de amostra estão aqui. Essa daqui é a que a gente fez no dia. Essa daqui é a que ele preparou com o Daniel. Portela, de uma forma rápida. Qual que é a dificuldade do amarelo? Não, deixa eu passar um pouquinho. Por que tem duas chapas? Eu não sei se vocês lembram. No dia que nós fizemos o teste da sua cor. A gente pesa uma quantidade pequena. Quantidade pequena de tinta pode ter uma pequena distorção. Por ser pouca quantidade. Vai uma gota, duas gotinhas de pigmento. E aí quando você pesa o volume total. Aí eu refiz a chapa. E aí a gente trouxe para comparar. Porque você tinha ficado com a minha chave e eu não tinha. E está, graças a Deus, ficou igual, né? Então, bacana. A cor que você escolheu está aí. A cor exatamente a minha. Que ele fez. É, mas com a sua... Dentro da sua... Do seu gosto, né? Do seu gosto. Eu desenvolvi, mas você aprovou. Né? Então tá. Então confirmamos a cor. Essa era uma cor que você pediu para... A intermediária. É, mas que você não gostou. Ficou muito chamativa. Ficou muito marcatexto. Bom, Portela. Qual que é a dificuldade de pintar com amarelo em relação a, por exemplo, um azul? É. Ó, essa dica na verdade vale para qualquer cor. Mas principalmente algumas cores que tem característica de baixa cobertura. Alguns vermelhos, alguns amarelos principalmente. A gente sempre dá a seguinte dica. Deixa o carro todo na mesma cor. Seja do primer, seja no primer cinza, seja no primer branco, seja da mesma cor. A carroceria lá, a gente estava olhando e vários locais que você lixou, chegou na cor anterior. Vai ter que retocar aquilo para tudo ficar cinza. Isso. A dica é que eu estou dando para Tonela e eu dou para a galera que vai pintar carro. Deixa sempre tudo na mesma cor. Você não tem o perigo de aparecer uma sombra diferente, principalmente em cores que tem essa característica de ter uma cobertura um pouco inferior, mais baixa. que é o caso de cores muito limpas assim. É a cor que você escolheu. Deixando tudo na mesma cor você não vai ter problema. Você vai trabalhar com as três demãos de tinta ali, sem problema, e pode pintar o carro sem medo. Tá bom. Então a tinta está aqui. Obrigado pela oferta aqui, mas oferta recusada. Deixa eu complementar a informação. Tem cores inclusive pessoal, que dependendo do quão limpa ela é, que a gente indica até o primer branco. Eu acabei pintando, dando o primer muito escuro, a gente até indica uma base branca. Existe o primer branco então? Existe o primer branco. A gente não trabalhei com o primer branco e você deixou para o final, vai escolher uma cor limpa, um verde muito limpo, um amarelo, que tem essas características. Trabalha num primer branco ou dá uma base. Mas é o Prima do mesmo jeito, mesma cobertura, tudo igual. É, mas é que o Prima tem uma cor clara, então para sua cor aqui não vai ter problema. O Prima tem um cinza claro, mas tem muitos primers do mercado que tem um cinza mais escuro. Vamos falar dos que você tem. Eu sei. Você sabe que você não veio aqui só passear, só ficar metendo o bedelho ali no nosso serviço. Eu tenho aqui uma peça que a Bianca já deixou no Prima. Todo por igual, a gente acabou de falar né? Todo por igual. Todo por igual, legal. Já que essa era o teu desafio. Posso abrir aqui? Pode. O que você pode me falar dessa tinta? Fale tudo o que você puder para que eu não fale. Não, essa aqui é um PU, 100% acrílico da PPG, PU 350, catálise 2 para 1. Tá. A PPG há pouco tempo mudou os códigos dos catalisadores. Eu já deixei aqui um QR Code para você, se tiver dúvidas, você escaneia e vai cair na ficha técnica do produto. Certo. Lá tem a catálise, com a indicação dos catalisadores. Entendi. Essa tinta até pouco tempo, o catalisador, ainda pode se usar, quem tem o catalisador F361 ou F362 da linha Delflitz, só que a PPG mudou há pouco tempo, unificou os catalisadores das linhas, então hoje o catalisador equivalente ao F361 é esse End010. Tá, uma pergunta, isso daqui você fez só para fazer uma média aqui agora, ou todo cliente que vai lá e compra uma tinta, recebe isso aqui? Recebe, a partir de alguns dias atrás, porque não tinha o QR Code. Entendi. E eu resolvi fazer agora, eu acho que vale a pena para o cliente. Você mandou bem, Portela, eu acho que é bem legal. Eu costumo mandar a ficha técnica. A Bianca vai tentar deixar esse QR Code maior ali na hora que aparecer a imagem e as pessoas capturam já para ter acesso a ficha técnica. Muito bom. Também é possível. Portelinha, sem querer abusar da sua presença magnífica. Eu tenho o diluente, deixa eu falar um pouco do diluente. Do mesmo jeito que ela mudou o catalisador, ela também unificou o código de diluente. Então esse diluente equivale ao F372 antigo, ou 0600 da linha CS. Esse é o novo diluente, Dio 010. Tem um diluente lento, a gente até vai conversar sobre ele. Para demorar um pouco para secar, tipo um retardador. Se for um dia muito quente que for pintar, um diluente lento talvez seja interessante. Eu espero que não esteja muito quente. Pode abrir? Portelinha, eu vou pegar um copinho e a gente vai preparar uma mini quantidade de tinta. e você vai pintar essa jaca aqui já para a gente ter uma ideia de como vai ser a cobertura, a aplicação e para a gente ter uma peça realmente pintada por você. Tá bom. Pode ser? Pode. Vamos abrir aqui então? Pode. Para ver? Eba! Nossa! Portela! Você não acredita que apareça? É difícil, no vídeo com certeza não vai aparecer, mas o que eu posso falar, ela fica um amarelo mais para o avermelhado no sol e quando ela está na sombra ela fica um pouquinho mais tendendo para um verde. Olha que bonita! Maravilhosa! Você gostou? O que importa! O mais interessante é como o Portela entende o que a gente precisa e faz a cor dentro daquilo que a gente imagina. vai ficar maravilhoso o fuscate dessa cor Portela. Faz parte do nosso trabalho lá tentar extrair do cliente o desejo dele. Muitas vezes o cliente ele tem só a cor que ele quer e ele tem o claro escuro na cabeça. E cor não é claro escuro. A cor é claro escuro, avermelhado, amarelado, azulado. Tem o que você enxerga de frente e o que você enxerga no ângulo. Então a gente tenta extrair ali, tirar do cliente o desejo dele para transformar isso na tinta que ele quer. Foi a semana passada que a gente estava lá. A dificuldade de escolher a cor é o que o Portela comentou. A chapinha sempre parece que fica um pouco mais escura do que o carro vai ficar. Então isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. Então o mais importante do que você ter uma cor em mente é você ouvir o que ele ou o Daniel ou quem for preparar a tinta para você lá na Neon Tintas tem para te sugerir. Porque às vezes você vai bater o pé em algum pequeno detalhe ali e é melhor ouvir o conselho de quem mexe com isso daí há muito tempo. Portelinha, eu vou pegar um negócio lá e tem uma novidade, você já vai extrair o meu compressor. Você vai experimentar o meu compressor, vamos ver como o trabalho da Bianca está fácil. Você lixou, né Tonela? Lixei, lixei. Qual a última vez que você vim com um carro amarelo? Ih, Tonela, acho que foi o meu bug, hein? Que ano foi isso? É... Hum... Vinte anos atrás? Vinte anos atrás? É. Tipo, você vai pôr a tinta ali, ó. Não cabe, né? Não. Não cabe, né? Vai derramar, não vai? Vai derramar. Você faz assim, ó. Atenção, ó. Dobrou. Dobrou. Ó. Pode até ser menos, ó. Aprende com o titio. Pode até pôr uma fita crepe aqui, se você quiser, ó. 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 Bacana? Gostei. Gostou? De esqueminha? Pode jogar a tinta? Pode. Tá meio grossa, hein? Não, tá bom. Uma passada e ele fica com frescura, falando que não vai cobrir. Olha aí como é que tá, tio. Não, mas calma, pô. É a primeira passada. Portelinha, muito obrigado. Muito obrigado pela pintura, pelo curso que você deu pra gente, pela avaliação que você fez no Fuscate, principalmente agora, no intervalo da passada de tinta que você dava lá, porque você tá tentando influenciar ela negativamente na sequência de pintura do Fuscate. Eu dei minha opinião e acredito que seja melhor, mas... De qualquer forma, a gente aguarda o comentário das pessoas aí que assistiram o vídeo, pra sugerir, se fossem vocês, qual a sequência que vocês consideram a melhor. Pinta por dentro do porta-malas primeiro ou deixa pro final, é isso? Ou pro final, é isso. Então tá jóia. Bom, Portelá, a cor é um sonho. Gostou, né? Adorei. Não, é gosto, né? Sim, é gosto. Tem gente que vai falar, não, podia ser mais forte, podia ser não sei o que, inclusive a chapinha da outra que a gente tinha feito, que ficou mais forte de fato, tá aqui, tá? Não tem problema. E aí é uma questão, de repente alguém vai gostar mais dessa e assim por diante. A boa notícia é que eu não sou ciumento. Então a fórmula do amarelo-portelinha é pública, é pública dentro da neão tinta. Se você falar, não, Portelá, eu quero o amarelo-portelinha, vou pintar o meu chevette, ele vai te vender exatamente igual a cor do Fuscata. Você não precisa quebrar a cabeça e ir em lugar nenhum. Muita gente, às vezes, quando a gente apresenta uma cor, fala, pô, Tonelá, eu não estou achando a cor aqui na minha loja de tinta, perto da minha casa. Óbvio, o cara que prepara a tinta não tem como achar em outro lugar. É o cara que batiza a tinta. Então, a boa notícia é que o Portelá entrega para todo o Brasil, tá? A pessoa entra em contato no zap, no e-mail e assim por diante. Pode ser essa cor, pode ser alguma outra cor, mas fica a critério de você. A boa notícia é que a tinta é com a melhor qualidade possível. A Bianca rejeita a possibilidade de usar qualquer coisa que não seja PPSG, né Bianca? É. Porque facilita o serviço para elas. Gostou do meu compressor? Adorei. Tira o olho dele, então, que ele vai ficar aí. Eu sei que ele cabe na dobrô, mas... Isso lá na loja ia ficar, tem um cantinho todo especial para ele ali. Ele vai ficar aí, pode tirar o olho. Mas, Portelinha, obrigado, obrigado da peça que você pintou aí para a gente. Não vai ser retocada nem nada, vai ficar ali como referência. Ah, é? Era só um teste. Nós fizemos um... filmou? Filmou? Filmou, filmou tudo. Tá bom, nós pintamos o braço do capô ali para a gente... Foi filmado. Conhecer a tinta, né? Já apareceu no vídeo. Ah, tá. Pode ficar tranquilo. Tá, jóia? Bom, provavelmente a partir da próxima semana a gente vai estar realmente pintando o carro. E eu falo isso por quê? Porque a gente está gravando isso daqui um pouco antes. Provavelmente amanhã a Bianca aplica o primer onde está faltando, seguindo as instruções do Portela. A gente já consegue dar uma lixada final com as esponjinhas abrasivas. E aí a gente vai entrar na fase de pintura. Não tem nada definido ainda, existem divergências. Ele vai dar um primer. Ele vai pegar o prima, vai aplicar ele bem fininho na carroceira inteira. Fazer algum repassinho que a gente praticamente não achou defeito ali. E deixar ele todo por igual, como a gente comentou. Sim. Todo no cinzinho. Portelinha. Para não ter perigo da tinta. Só para não ter nenhuma sombra, eventualmente uma sombra. E aí está fechado. Aí você pode fazer o primer bem diluído. Tá jóia. Portelinha, obrigado. Se vocês querem conhecer essa criatura fantástica, o endereço agora é rua. Jarinu. Rua. 598 no Tatuapé. 598 no Tatuapé. Próximo a Praça Silvio Romero que é bem conhecida. Sim. E aí você pode ir lá bater um papo com o Portela e encomendar a tua tinta. Ou eventualmente até pedir uma tinta personalizada. Tá? Que o Portela vai te atender da melhor forma possível. Portela a gente costuma dizer o seguinte. Que não adianta você se empenhar ao máximo numa preparação e usar uma tinta que não tenha qualidade. E o inverso é verdadeiro. E o inverso é verdadeiro. Também não adianta. A tinta não correr de preparação. Não. Não adianta você ir no Portela e falar. Não, eu estou garantido. Se você não cumprir as etapas que são as piores, as mais chatas que a gente tá cumprindo agora. Então, dentro da, vamos dizer, da área do Portela, ele vai com certeza te fornecer a tinta com a melhor qualidade possível e preparada com o melhor critério possível. Portelinha, obrigado. Parabéns aí pela preparação. Agora falando sério, eu não falei fora das câmeras. Vou falar aqui ao vivo. Bianca, vocês estão de parabéns. Obrigado, professor. É... Preparação de fusca não é fácil. Não, não é. Não é fácil. É trabalhoso demais. E tá de parabéns. Parabéns mesmo. Obrigado. Muito bom, muito bom. Obrigado, Portelinha. Tá bom. Muito obrigado. Bom, espero que vocês tenham gostado. Contato do Portelinha aqui na descrição do vídeo. E a partir da semana que vem, a gente vai pra um pouco mais de ação. Ação da Bianca, né, Bianca? Tem até um macacão agora pra fazer uma pintura sem se impregnar com a tinta. Tá jóia? Portela, obrigado. Obrigado a todos vocês que assistem. Se gostaram, deixem o joinha. Sigam Neon Tintas no Instagram, no Facebook. Também tá aqui na descrição do vídeo. E até a próxima. Tchau, Portelinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.